E para assinalar a Semana da República, está a patente, no átrio do Passos do Conselho do Sal, uma exposição de pintura do artista plástico Ivanilson Andrade. Para além de retratos de artistas de renome de Cabo Verde, estão expostos os quadros que evidenciam o momento que hoje o mundo atravessa. Convidado pela Câmara Municipal do Sal para fazer parte das atividades comemorativas da Semana da República, Ivanilson Andrade trouxe para esta exposição, que está patente ao público desde o passado dia 13 de janeiro, telas que transmitem o lado bom da sociedade. Através de minhas telas, eu quero mostrar vibração e boa energia através de minhas cores. E também usa elementos que não te conseguiu ir na sociedade, na nossa vida cotidiana. Algumas temáticas, problemáticas, que não te tem, mas essencialmente a querer transmitir o bom que não te vive na sociedade. Ivanilson pinta desde criança porque nasceu com o dom para os trabalhos manuais e pinta por peixão. Neste momento, Ivanilson trabalha na base de encomendas. Como um comissão de realismo, ainda trabalha através de pedidos, pessoas que te pedindo te fazer, onde também tem retrato de artistas de Cabo Verde, artistas a nível musical, como Tico Parija, Paulinho Vieira, tem ali Maira Andrade e Loura também, entre outros como tem trabalhado. Mas isso porque um comissão mesmo no realismo, tem retrato de pessoas. E porque não retrato daqueles que tem levado a nome de Cabo Verde através da música cabo-verdiana. As telas mais solicitadas são retratos, mas confessa que tem maior inspiração para o estilo parecido com o cubismo, que atrai e causa maior impacto.